e salve salve tropinha beleza como vocês estão se são de boa se foi de boa eu também tô de boa beleza então eu vou trazer uma resumida aqui para vocês de o baby light com gráfico de minecraft beleza isso mesmo tropinha gráfico de minecraft para vocês beleza então tropa eu vou estar falando aqui para vocês assiste o vídeo até o final beleza para vocês tá vendo tá colocando essa obra de light com gráfico de minecraft beleza e tropinha lembrando essa baby light aqui é diferente de que tá colocando beleza então assiste o vídeo até o final que eu vou dar ensinando a vocês passo a que eu faço como colocando em relação ao boleto mas tropinha vou falar uma coisa aqui também para vocês que eu peço para vocês que não ligue pela game play de fundo beleza tropinha parece um boot jogando beleza troquei mas não liga beleza deixa o like aí estou no canal só para me dar aquela força do canal poder acrescer cada vez mais e bora pegar nossa meta em troca de rumo aos nove cada eles estão quase pegando a média de nome em casa e eu conto que a gente cada um de vocês que eles estão vendo o download dessa o bebê light com gráfico de minecraft da pasta data vai estar no comentário fixado para vocês beleza é só entrar baixar e usar beleza vai trocar primeiramente assiste o vídeo até o final realmente assiste o vídeo até o final para vocês vão perder nada beleza e acabar colocando o bebê e ela não tá funcionando beleza então eu tô falando para vocês também que é sempre sendo comprovado que não tá dando uma beleza porque tropa eu tô usando aqui eu só trago alguma coisa para vocês que não dá mano beleza porque eu não quero que ninguém toma mas se você não 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 confia muito eu peço que você use um secundário beleza mas eu tô usando sempre na minha primária beleza então tá de boa essa tropa já deixa o like e se inscreva ativa o sininho para você receber tudo tipo de notificação aqui do canal beleza e tropinha lembrando é só o bebê com graça de Minecraft é da nova atualização beleza então eu vou falar mais uma vez para vocês tropa não saia a minha filha desse vídeo sem ver outro tutorial beleza porque eu tô falando isso não não para você decidir o vídeo tudo se vocês quisessem pode pular até o final também beleza mas eu tô falando isso aqui para vocês não acabar colocando e fazendo coisa errada aí na sua conta beleza então assiste o tutorial então sem relação bora lá que eu vou ensinar vocês passo a passo sem relação opa salve salve tropinha beleza então tropa nessa parte aqui vou ensinar vocês a como você está colocando é só bebê com grafo de Minecraft na pasta data do seu free file beleza mas então a primeira que vocês tem que fazer é entrar aqui na pasta Android beleza virando a pasta Android vocês vão vir aqui na pasta data beleza tropinha presta atenção para não fazer nada errado beleza então vindo aqui troca você vai achar a pasta com.dts free file e vai entrar nela beleza então você vai vir aqui em files vai vir em content cache em aqui optional e vai em Android e Android tropa em Android vocês vão vir aqui cadê vocês vão vindo calma aí deixa eu achar aqui rapidão troca não fazer nada errado aqui para vocês cadê tô me confundindo com a pasta ah você vai entrar nessa pasta aqui beleza troca essa aqui ó optional o oferta beleza você vai entrar nela vai aqui e você vai tá pagando esse primeiro aqui beleza troca esse primeiro que tá escrito dois bom beleza 2b beleza você vai apagar esse daqui pode excluir aqui beleza beleza e vai vindo aqui em download vai vai extrair beleza e tropinha o crédito desse criador vai tá na descrição do vídeo beleza e vai vindo aqui e vai tá essa pasta aqui ó esse arquivo você vai segurar nele vai dar um copiar e vai voltar na mesma pasta lá beleza também free file esconde de cachê optional Android e vai vim aqui o oferece e vai colar feito os trocinhos suor o bebê com grafio de Minecraft já tá instalada beleza e trocinha lembrando eu esqueci de falar para vocês no vídeo também beleza essa aqui é o bebê com grafio de Minecraft modo gladiador beleza então trocinha sem enrolação sem relação a trocinha aí foi o vídeo beleza se você gostasse de gostou deixa o like se você não gostou deixa o like também para poder ajudar o canal beleza então sem relação beleza falou tropinha até o próximo vídeo fui